Quase 70% dos brasileiros não conseguem guardar dinheiro, segundo uma pesquisa divulgada pela Serasa. Para os economistas, o problema está na falta de equilíbrio entre o que se ganha e o que se gasta. A maioria da população parece não se preocupar em guardar dinheiro. Segundo uma pesquisa da Serasa, 69% dos brasileiros, ou 7 em cada 10, não fazem poupança. 30% compram por impulso e 35% preferem gastar tudo de uma vez a poupar. É claro que em muitos casos as pessoas alegam que não sobra dinheiro. O salário está muito pouco. Mas também é fato que muitos brasileiros antecipam o consumo, compram a crédito e arcam com os juros. Segundo este professor de economia, apesar desse comportamento típico da nossa cultura, qualquer pessoa pode fazer uma poupança. Basta equilibrar renda e consumo. As pessoas têm que aprender a ter padrão de consumo condizente com o seu padrão de renda. E para qualquer que seja o seu padrão de renda, isso tem que acontecer. Planejar mais, gastar menos, pensar no futuro. Boas dicas que, aos poucos, vão mudando o perfil das pessoas que passam a se preocupar em ter uma economia. Se você precisa, de repente, com urgência, você sempre tem ali uma saída. Pensando no futuro, né?